Na furna amo No oratório tosco clamo Manipaços vurdos Santo Antônio na forma de eixos Broncos, fetiches, ainda cruz Santa mão acabada Imaginária atiça Nossa religião mestiça Santa mão acabada Imaginária atiça Nossa religião mestiça No monte todo a noite desce Reza uma prece Ave Maria 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 A CIDADE NO BRASIL